E aí galera, hoje antes aqui do vídeo não tem propaganda da Joinville Games, mas tem propaganda de uma coisa muito mais importante Que é isso aí, vocês estão vendo aí na tela, o nosso querido alemão está concorrendo a um prêmio aqui em Joinville Um prêmio com a Joinville Games, vamos procurar aqui a carinha dele, tá aqui ó, olha que bonitinho Aqui o nosso querido alemão, e é isso que eu vou pedir pra vocês aqui, é muito simples, é pra você votar nele nesse prêmio Você pode fazer isso, e aí você vai entrar no site, aí o link vai estar na descrição aí do vídeo É muito simples, você vai estar aqui nessa página, é só você logar aqui, vai clicar, você vai ter que fazer um cadastro rapidinho Entra aqui em cadastrar, bota aí o seu nome, encanador chapado, bota o seu e-mail aí, é isso aí na tela Escolhe a senha que você vai botar, e é isso aí, tá feito, cadastrou, tá lá, tá pronto É só você logar, tá lá, bonito, beleza, alegria e pronto Você vai entrar aqui, bonitinho, e você vai poder votar aí em 352 mil pessoas que tem aqui nessa tela Mas o que interessa nas outras não me interessa, você pode votar aí quem você quiser nas outras Se você conhece alguém daí, fique à vontade Mas o mais interessante é vir aqui ó, em empreendedor barra novos negócios E votar no nosso querido Jusceli aqui Que sim, esse é o nome do alemão, por isso que ele tem apelido, porque o nome dele é Jusceli Mas tá aí, você vem aqui, clica nele, confirma o voto E pronto, deu pra você ver, esse voto tá confirmado mesmo Você volta aqui, você vai perceber que ele, no meio de todas essas mulheres Ele é o único aceso aqui, as mulheres foram apagadas E é isso aí, você votou no Jusceli, no Alemão Para esse prêmio muito da hora que ele, junto com a Joinville Games, estão concorrendo Então vamos lá, votem no alemão pra gente conseguir Porra, da hora né, vale a pena, vamos fazer com que ele ganhe aí Esse prêmio show de bola aqui de Joinville, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jusceli do Cana Encarador Chapado E eu tô aqui hoje pra vocês pra... Resolver o pior problema do PES 2019 É isso aí pessoal, estamos aqui no PES 2019 pra resolver o seu pior problema E é isso que a gente vai fazer agora já Na verdade, eu já fiz aqui na minha conta E eu vou mostrar pra vocês o que é A gente vai vir aqui em edição E a gente vai olhar aqui Chega de Premier League genérica Agora a gente tem todos os símbolos, todos os uniformes Temos aí ó, Chelsea, não é mais London UFC Temos Manchester City, não é mais Man Blue Temos Manchester United, não é mais Man Red Temos Juventus, não é mais aí Polícia Militar Preta e Branca Não, nada disso cara Agora a gente tem todos os times licenciados aqui no PES Atleta de Madrid voltou, Real Madrid está aí, não é mais o MD White Está aí todos os elencos, elencos não né Todos os times com suas respectivas licenças confirmadas aqui no PES A Premier League é que não tem ninguém praticamente, tem só o Wartham e o Liverpool Está todo aqui ó, Tottenham, Crystal Palace, Skyrim Todo mundo está aqui, está tudo licenciado Está tudo delicinha E eu fiz isso como? Eu fiz isso com a ajuda do tal do Option File É isso aí, é uma coisa que é antiga já aqui na série do PES Eu uso o Option File desde o Playstation 2 E cara, sempre funcionou muito bem E continua funcionando A única tristeza, como eu já tinha falado aqui algumas vezes no canal É que para você que é dono de um Xbox, isso não funciona tá A Microsoft não deixa você mexer nos saves do seu jogo né Você não pode mudar, baixar um save, esse tipo de coisa A Microsoft não deixa Então, para o Xbox One, não funciona isso aqui não Mas para você que tem Play 4, funciona Então vamos lá, como que você faz isso? Primeira coisa, você tem que acessar o link que está aí na descrição Deste vídeo, para você ir lá no outro vídeo Que o cara fez lá, eu não lembro o nome dele Mas ele fez um vídeo bem legal Mostrando tudo certinho também, como é que se faz E ele deixou lá o link para você baixar esse Option File Então, vão lá, acessem o vídeo do cara aí Vão lá, baixem o link aí do Option File E daí, após você baixar, você pega um pendrive qualquer aí que tiver na sua casa A primeira coisa que você vai fazer é que você vai formatar esse pendrive em FAT32 Gordo 32, para quem manda de inglês Formatou seu pendrive, agora o que você vai fazer é que você vai criar uma pasta Nesse pendrive, uma pasta nova chamada WePass Todas essas letras em maiúsculo tá, não bota em minúsculo, bota tudo em maiúsculo E pronto, criou a pasta aí no seu pendrive Agora pega esse arquivo que você baixou lá do vídeo do rapaz Dá o Option File E dá aquela extraída bonitinha que você está acostumado a dar já aí com o WinRAR E depois o que você vai fazer é que você vai pegar o conteúdo que tiver nessa pasta Você vai ter a extração A extração vai criar uma pasta E o que tiver dentro dessa pasta, como vocês estão vendo aí Você vai copiar e colar para dentro da pasta que você criou lá no seu pendrive Beleza, foi lá, terminou de copiar e colar aí na pasta do seu pendrive Ok, tira o teu pendrive aí do seu computador Conecta ele aí no seu Playstation 4 E óbvio, liga o seu PES 2019 E no PES 2019 o que você vai fazer é que você vai ter que vir aqui em Extras Opa, desculpa, vim em lugar errado Aqui, Extras Quando você entrar aqui em Extras tem essa primeira coisa que já está Chama editar Clicou aqui em editar Vai dar uma carregadinha Bonitinha E daí você tem que vir aonde espera carregar Tá demorando até ver aqui ó Importar barra exportar Entrou aqui Bonitinho Tranquilinho Você vai vir aqui na primeira opção já Importar time Clicou aqui Bonito Beleza Ele vai dar as informações Você vai escolher o seu pendrive Que tá aí Esse aqui é o meu Vocês estão vendo aí na tela Clicou Boniteza Ele vai dar uma carregada E tá aqui ó Esses são todos os arquivos De texto De texto não né De imagem Que tem pra botar Todas as O símbolo Todos os uniformes Já dos elencos Tá Então o que você vai fazer Quando estiver aqui Você vai apertar o quadrado Que ele vai fazer o que Ele vai selecionar Todos os arquivos Como vocês estão vendo aí E depois é só Apertar o X E confirmar E daí você vai vir aqui pra essa tela Dá o OK E pronto O jogo vai começar A carregar Tudo que você Pediu pra ele carregar Todos os uniformes E todos os símbolos Dos elencos Ai que bosta Eu esqueci que ele não tem como parar agora Eu vou ter que esperar Porque demora essa merda Demora um tempão Ai ai Duas horas depois Terminou Terminou Após você ter terminado De fazer isso Você também Vai ter que vir aqui De novo nesse menu E vir aqui em Importar Competição Você tá vendo Quando você clicar Aqui Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu antes Vai selecionar o pendrive Aí De boaça Vai apertar o quadradinho E vai apertar de novo o X Esse aqui é mais rápido Então dá pra gente conversar Enquanto isso E o que isso aqui tá fazendo É que ele tá Dando um load Colocando no seu jogo Os símbolos das ligas Você viu ali Que a Premier League Quando eu mostrei pra vocês Tinha o símbolo realmente Da Premier League Não era o símbolo genérico Que o PES Acaba tendo aqui Então Isso é bem legal Porque isso também Traz símbolo das competições Que vocês viram ali Apareceu ali Copa Chile Copa do Brasil Copa Colômbia Aparece o símbolo Então quando você for jogar Na sua Master Liga Ou quiser fazer apenas Uma liga separada Vai aparecer o símbolo certinho Da competição E não o símbolo genérico Que geralmente estava Dentro do PES Então é bem legal Que tecnicamente A gente tem de volta A Champions League Aqui dentro do PES Porque apesar de eles Perderam a licença Não tem mais Champions League oficial Mas com esse patch Com esse Option File Na verdade Isso não é um patch É um Option File Você consegue botar Pelo menos a imagem Da competição De volta no jogo Então quando você for jogar O nome vai ser Champions League mesmo Com o símbolozinho Da Champions League E não aquele Champions Cup Igual era lá No nosso querido FIFA 18 E aí beleza Terminou E tá tudo pronto Tá tudo pronto É aquilo que eu já mostrei Pra vocês aqui Dos times Pode ver aqui O símbolo da Premier League Tem todos os times aqui Com bonitinho O seu querido símbolo E vou mostrar o uniforme Também Esqueci de mostrar Que também já vem O querido do uniforme Olha aí Vamos lá Olha aqui Que bonitinho O Chelsea Show de bola Uniforme sensacional Primeiro Segundo E o primeiro Uniforme de goleiro Tá aí Do Chelsea Temos também aqui Do Manchester City Outra coisa que eu não falei Também importa isso ali Tá vendo ali Que tem o técnico E tem a fotinho ali Do Guardiola Isso também Vem junto Com esse Option File E também de novo Aqui o uniforme Olha aí O uniforme do Manchester City Bonitinho já Da nova temporada Vocês estão vendo Tá Sensacional É muito legal Realmente Fazer esse tipo de coisa E ajuda bastante Faz com que o jogo Fique melhor Principalmente pra quem joga Offline Pra jogar uma Master League Jogar esse tipo de coisa É muito mais divertido Quando você tem o uniforme E os nomes reais Dos times Pode ver aqui Olha o Manchester United Tem quatro uniformes De linha diferente De jogador normal Tem esse Tem esse rosinha Que eu achei muito É real Eu não tô ligado Eu não pesquisei Mas é esse mesmo Segundo uniforme do Chelsea Muito Do Manchester United Muito diferente E tem também aí O quarto Que é O uniforme clássico Se eu não me engano Aqui do United E tem também O do goleirão Então Cara É bem legal Realmente Esse Option File E ajuda demais Como vocês podem ver Também aqui É O símbolo Das ligas Também mudou Legal Aí pra terminar É só mostrar aqui As competições Vocês estão vendo ali Champions League Europa League Supercopa Europeia Comembol Sudamericana Mundial de Clubs E você vai entrando aqui E as ligas Estão licenciadas Premier League FA Cup FA Com Minute Shield Então já vem tudo Bonitinho aí Eu vou passando aqui Enquanto eu vou falando E cara É só você fazer Isso que eu mostrei Aqui nesse vídeo E pronto Aquilo que eu falei Pra vocês O pior problema O tema do PES 2019 Está resolvido Mas então é isso aí pessoal Esse era o vídeo Que eu tinha me trazido Pra vocês por hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Não esqueçam de deixar Nos comentários O que vocês acharam O que vocês Gostaram aí Se vocês acham Que realmente Esse é o pior problema Do PES Se vocês discordam Deixem nos comentários Eu quero saber A opinião De vocês Beleza Mas então No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui De novo Não funciona isso No Xbox One Infelizmente Mas fazer o que É a vida É a culpa da Microsoft E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Não esqueçam de se inscrever Lá no canal Da Joyville Games Quarto vídeo por semana Lá está show de bola Conte o conteúdo E também o meu canal secundário O Encanador Sujo Com gameplays Variadas de jogos Deferentes Lá está bem legal O conteúdo do Encanador Sujo E é isso aí No mais eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Lá no mais eu vou ficando por aqui